3 atitudes das mulheres boas de cama Afinal, uma noite inesquecível de sexo não se resume a um planejamento, a regras Mas há dúvidas de como inovar e agradar na hora do sexo Afinal, uma mulher boa de cama, a primeira atitude que ela tem é que pôr loucuras Não tenha quem mantenha o interesse por algo repetitivo Por isso não devemos deixar o sexo cair na rotina A mulher boa de cama, ela propõe loucuras e tira o sexo da rotina A segunda atitude é caprichar no sexo oral Caprichar no sexo oral faz toda a diferença quando você faz com vontade, com gosto Mudar os movimentos, parar de fazer movimentos repetitivos Usar as mãos, caras e bocas, tirar o cabelo do rosto, o homem adora E a terceira atitude das mulheres boas de cama é sussurrar ao ouvido Os homens adoram quando as mulheres sussurram delícias, putaria, sacanagem No ouvido deles, eles definitivamente adoram sentir o hálito quente da sua parceira Lembrando, mantenha a higienização bucal em dia Se você gosta de dicas como essa, curte, comenta e compartilha